Eu sempre fui um empreendedor, desde cedo. E como é ser um empreendedor desde cedo? É você ter objetivo, ter foco, saber planejar e buscar resultado. Às vezes o empreendedor tem um pouco da visão de futuro e não tem a questão da gestão, muito enraizada num primeiro momento ou não, e tem que desenvolver essa competência. Acho que o empreendedor mais completo é aquele que tem a visão e que desenvolve a competência da gestão. Se não, dentro dele, ter pessoas do seu lado. E eu empreendi meu próprio corpo durante grande parte da minha vida. Então, desde cedo, quando eu comecei a nadar, o empreendedorismo físico de resultado, ele transfere num determinado momento da sua vida esses aprendizados para o mundo real, entre aspas. Para o mundo da gestão, para o mundo do trabalho. Então, quando eu buscava uma Olimpíada, eu tinha que ter um planejamento, se não feito por mim, mais compartilhado com o treinador. O treinador tinha que ter uma influência dentro do meu trabalho. Eu tinha um objetivo muito claro, tinha metas muito bem definidas. O índice olímpico é uma meta muito objetiva. E isso a gente tem no empreendedorismo. Se você não trabalha com indicador, com metas, você está fazendo alguma coisa difícil. O empreendedor aceita desafios e o atleta vive de desafios também. Então, essa característica do empreendedorismo, eu acho que eu consegui desenvolver, mesmo sem saber, na época da natação. Influência também do meu pai, que foi um grande empreendedor, sempre se desafiando e fazendo negócio. E hoje eu trago essas lições para o meu dia a dia. Você não sabe. Você pratica aquilo e você vai atrás. Então, você fala da dedicação, a persistência, o trabalho, a disciplina, suportar a pressão, você ter foco no resultado, tudo isso você acaba vivenciando. Você sabe, agora aqui vai ser uma pressão tremenda na Olimpíada. Alguém fala para você. Você chega lá e você vivencia a pressão. Agora precisamos treinar duro. Horas de trabalho aqui. Você vivencia o trabalho. Então, você sabe que ele existe e você vai lá e você utiliza dentro do seu próprio corpo e da sua própria experiência. Então, isso você aprende com a prática. O esporte é muito prático. E você é muito mão na massa. Você está fazendo aquele trabalho. E aí o atleta que consegue trazer esse aprendizado, desenvolvendo outras competências que talvez ele não tenha adquirido na época do esporte. Para o mundo do trabalho, para o mundo da construção de um outro projeto, aí ele tem uma grande vantagem. A transição do atleta tem um pouco disso. Porque você é apaixonado por aqueles esportes, salvo alguma exceção, que talvez você esteja fazendo por alguém que obrigou, que talvez não seja o mais adequado. Mas você é apaixonado pelo que você faz, você executa bem feito. No meu caso, eu fui para a Olimpíada, ganhei medalha, bati recorde e tudo mais. E na transição, você tem que buscar algo que também te dê esse mesmo prazer. Só que o prazer, os indicadores e o resultado que você colhe, ele é diferente. Ele não vai ter 15 mil pessoas batendo palma para você e nem o hino nacional cantando quando você obter o resultado. Ele vai ser diferente. Ele vem acompanhado da equipe, ele vem acompanhado do lucro, ele vem acompanhado de uma série da satisfação do cliente, que são indicadores que você, alguns deles mais subjetivos e outros mais objetivos. O lucro é muito objetivo. A satisfação do cliente, ele é subjetivo. Mas você pode mensurar. O que você acredita e o caminho que você quer seguir, ele é fundamental para a construção do seu negócio. A história e o caminho que você quer, onde você quer chegar e as razões que você quer chegar lá. Às vezes a turma que fala, eu quero trabalhar no negócio que dê dinheiro. Já começou errado. Tudo bem, eu também quero dinheiro, mas e aí? Vai fazer o quê? Uma coisa... Vai para cá ou vai para lá? O cliente está no foco ou não está? Vai ter cliente, você vai ganhar dinheiro como? Aí você imagina que tem um cliente. E quando você constrói a empresa, talvez esse seja um grande desafio do empreendedor atleta fazendo essa transição para o mundo dos negócios, é que muitas daquelas coisas que você praticava e que você empreendia, que você fazia com o próprio corpo, que talvez dependia muito só de você, hoje ela depende de muitas outras pessoas, dependendo da empresa que você tem. Então eu tenho aqui nesse grupo, nessa empresa, 20 pessoas, no nosso grupo mais de 300 pessoas. Então você enraizar uma cultura, você criar uns valores, não adianta ser o seu valor. Tem que ser o valor da equipe, da turma que está executando. Tem que ser compartilhado. E a hora que você tem uma gestão participativa, o comprometimento vai lá para cima. Então não adianta você simplesmente querer, você tem que estar presente e você tem que construir junto. E a hora que você faz isso, aí o caminho segue. Eu tinha algumas coisas que foram importantes na minha vida e que teve muita influência dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Primeiro era manter o estudo sempre. Então eu tive sempre uma pressão muito grande pela parte acadêmica. E como eu desenvolvi muito na parte esportiva, é sempre um desafio você manter o estudo com a parte esportiva. Porque você tem patrocinadores, você ganha dinheiro, você tem uma série de coisas que estão presentes junto com a parte acadêmica que você vai lá e vai estudar. E meus pais sempre, a minha construção de vida e dos meus pais e a família sempre foi bota o estudo, faça em alto rendimento tanto o esporte como a parte acadêmica. E eu consegui fazer isso. Morei nos Estados Unidos durante 10 anos. Me formei em economia nos Estados Unidos pela Universidade de Michigan. E eu acho que a experiência não de ter feito economia, porque eu não sou um economista, eu sou um administrador, eu sou um empreendedor que está muito mais ligado à administração do negócio. Foi o aprendizado durante aquela fase que você tem entre 18 e 23 anos, que é uma vez só na vida. Que você é uma esponja, que você conversa com as pessoas, que você aprende muito mais fora da sala de aula do que na sala de aula, convive com pessoas da mesma idade e você acaba construindo alguma coisa. E a hora que você está num momento de transição, que vem do esporte para um mundo real, entre aspas ali, que você vive num mundo de entretenimento por boa parte da sua vida. Então você ainda está jovem, você está com 30, 25, 26, 27, 30, 31, 32, onde a turma que está no mercado de trabalho está bombando, já com 5, 6, 7 anos de experiência e já consolidada no mercado, no aprendizado contínuo e tudo mais. E você está saindo de uma situação de esporte de alto rendimento para o mercado de trabalho. Muitas vezes despreparado. E isso é um problema muito sério que pode acontecer. Então é prematuro o encerramento, porque em qualquer outra profissão, 30 anos de idade, você está ou está no auge, ou está no início do auge, para chegar nos 40 ali bombando. E o atleta, você é um velho de 30 anos de idade. E aí você sai, você não tem experiência do mercado de trabalho. Agora, se você buscou conhecimento, se você está focado nas perspectivas futuras, você tem até um outro projeto que facilita, buscando algo com paixão e tudo mais. E aí esses são os grandes dilemas que podem acontecer na vida do atleta. No esporte, as medalhas, quando você ganha uma medalha e você bate um recorde, bate quatro recordes mundiais. Então quando você bate um recorde mundial, você está no máximo do máximo. Você conseguiu superar aquilo que era o mais rápido naquela prova, o indicador mais alto que tem para aquele momento. Então isso realmente é muito tangível e uma felicidade que você comemora ali. Os resultados que eu tive olímpicos, eles foram fantásticos. Eu sabia naquele momento que eu fiz o meu melhor. E excelência para mim é fazer o melhor. Excelência é um centésimo de segundo, é o que você precisa ter de evolução para você sair de onde você estava antes para uma evolução. Isso é muito tangível, um centésimo só. Então cada dia você tem que buscar isso. Então as Olimpíadas, os campeonatos mundiais pan-americanos, várias situações eu tive assim, pô, aqui eu consegui fazer o meu melhor e ganhei a medalha de ouro. E às vezes até assim, pô, aqui eu não consegui fazer o meu melhor em termos de tempo, mas foi o meu melhor hoje. Então foge um pouco daquele preciosismo da perfeição. Porque às vezes você não está no seu melhor, mas o seu esforço é o melhor que você pode ter naquele momento. Então já que você tem o melhor esforço naquele momento e você trabalhou com excelência, o resultado é importante. No mundo dos negócios é um pouco diferente. Por isso que é importante nós termos indicadores para isso. Saber aonde a gente está pisando. Mencionei um pouquinho aqui alguns indicadores subjetivos ou não, mas sendo ele subjetivo ou objetivo, ele tem que ser comemorado, ele tem que ser celebrado. O lucro é importante em uma empresa, então ele precisa acontecer. O resultado, ele precisa acontecer. E quando você tem isso, aí comemora, aí abraça, aí constrói um quadro como esse aqui, você trabalha a participação, é um comprometimento, de alguma forma você vibra e você constrói aquilo. As empresas que a gente construiu, a gente sempre busca eficiência e busca melhorar. O nosso foco está sempre para o cliente. Onde o cliente nos levar é onde a gente vai caminhar. Não tem isso. Eu não faço... Lógico que a gente cria tendências, a gente tem a audácia de criar coisas e de jogar algumas informações para os nossos clientes ou até na construção. Mas eu acho que a gente tem muita coisa, muitos desafios que a gente passa hoje, principalmente na área digital, na área de comunicação, na área de treinamento, que é onde a gente vai focar. Mas a construção, ela é sempre focada no cliente. Então, para onde o cliente nos levar é onde a gente vai caminhar. Principalmente aqueles que estão hoje na nossa carteira. E os que virão também vão, no futuro, nos direcionar para outros caminhos. Eu acho que o que me motiva bastante hoje é o trabalho. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. E eu tenho, talvez, o privilégio de fazer várias coisas conectadas com o esporte. Eu vivencio algo que aconteceu em 1992, numa Olimpíada, e trago isso para um valor presente aqui, de uma experiência presente no negócio ou na vida das pessoas. Então, o que me move é plantar uma semente do sonho possível. A hora que você planta uma sementinha em alguma pessoa, seja ela um colaborador, uma pessoa que está na sua empresa, ou uma criança, um jovem, que está ali escutando alguma coisa, descobrindo até quem é você, porque o cara não me viu nadar, já é legal. Fui numa palestra agora em Goiás, essa semana, e aí eu estava numa sala de 800 pessoas, uma palestra do Sebrae nessa ocasião. Aí eu cheguei pelo lado, sentei do lado de uma criança, de um jovem, que era uma equipe de natação que estava na primeira filha, tinha 800 adultos e 10 crianças. Eu sentei do lado. A hora que eu sentei do lado, o garoto olhou para mim, olhou para a foto que estava no cartaz, devia ter uns 11 anos, você é quem vai falar agora? Eu falei assim, sou. É mesmo? É. Dá um autógrafo. Eu dei um autógrafo para o garoto. O garoto nunca tinha me visto assim, ele deve ter escutado histórias. A hora que eu subo no palco e falo algumas coisas pontuais, o garoto deve olhar e falar assim, caramba, que legal. Ele sendo nadador, eu falando tanto para uma equipe de alto rendimento ou para um atleta de base, a história é a mesma. E a construção da carreira, da vida, ela é muito parecida. Então, ali eu tenho certeza que eu plantei uma semente que algo é possível de ser feito. Isso, com certeza, me mexe comigo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto